vou falar um pouco da preparação das mudas mas antes a gente tem que saber onde a gente vai plantar essas mudas então aqui eu tenho o saquinho de plantar quem não tiver pode improvisar na caixinha de leite a caixinha de leite como ela é tampada a gente tem que fazer uns buracos nela então com estilete eu dou umas cortadas aqui nas laterais do fundo dela pra que a água possa ir escorrendo quando eu molho ela assim a terra não fica totalmente encharcada